Nos últimos tempos que estive na empresa, estava também a dar, a fazer parte do curso multiplataforma que a empresa tinha com a Universidade Nova. E eu tinha, a minha aula era sobre a revista Sociedade, obviamente, e toda esta dinâmica. E, portanto, tinha muito contacto com este pessoal de vinte e poucos anos que, curiosamente, não liam revista nenhuma, nem jornal nenhum. Era tudo online, obviamente, e redes sociais, mas queriam ser jornalistas. Mas eram jornalistas multimédia, portanto, era uma coisa mais multiplataforma. De qualquer forma, não liam, portanto, viam mais do que ler. E isso foi uma aprendizagem também, para mim, muito grande. Porque eu aprendi imenso com eles, porque, muitas vezes, quem está a fazer, ou os programadores, ou as pessoas que estão atrás de determinados órgãos de comunicação, não, esquecem-se de contatar com a realidade, com aquilo que está a acontecer. E, de facto, estas gerações não têm hábitos nem de ver televisão como nós víamos, como eu via. Não existe, não faz parte. E ler jornais também não faz parte. A não ser se o pai comprar em casa, pode ser que vejam. Revistas, só se for umas muito específicas. E pronto. E depois é redes sociais e online. Mais nada. E ver Netflix e mais nada. E mais nada. Mas estas são as gerações que estão a trabalhar hoje também nas redes sociais, para os órgãos de comunicação, para os vários órgãos de comunicação, que todas estão nas redes sociais. E, portanto, se não se perceber, de facto, a cabeça de como é que funciona toda esta nova geração, não é só esta, é esta e a anterior. Ou seja, a dos 30s, o pessoal de 30s, de 20s, são completamente diferentes, têm abordagens diferentes. Não falam de coisas diferentes, curiosamente. Mas aquilo que vêem e a forma que vêem, não é a mesma que nós já víamos. E, portanto, muitas vezes temos, e eu tenho, aquele saudusismo, ah, que pena, mas depois dizem, ah, não, pena de quê? Não, isto agora é muito mais divertido. Vê-se coisas diferentes e eu, mas é bom ter este background de, eu sei como é que se via, eu sei, e é isso que eu muitas vezes lhes digo, assim, o facto de vocês agora não saberem como é que se via antes, é assim, têm que saber, têm que saber. Não é para vocês fazerem isso, é para saberem como é que se fazia. Mas nada, e para perceberem as diferenças, e para acompanharem esse percurso.